E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Hobbits, né? Então vamos mostrar as atualizações da conta. Hoje tem a promoção de desconto de 40% nos upgrades. Então eu vou colocar o meu níder para o level 10. Então níder no level 9 assim já tá bem bem legal, né? Agora imagina no level 10. Então depois eu tô pensando em juntar ouro para pegar anti-control. Aí eu não sei se eu boto anti-control no Skyros ou no níder. O Warp ele já tem, né? Então ele não paralisa, né? Então isso aqui também já ajuda bastante. O níder, cara, eu tô entre esses dois porque o Skyros ele também tá morrendo bastante por causa daquele tiro paralisante. Então e fora que eu também tô com ouro assim limitado, né? Então eu posso gastar, mas eu não gosto de torrar assim e deixar zerado, né? Aí que tá. Eu não sei se eu compro pra Skyros ou pro níder. O que que vocês acham? Eu vou dar uma pensada, gente. Mender tá no level 6, né? Então eu dou uma atualizada nele, mas eu não tô jogando. Talvez acho que eu coloque ele pra jogar hoje, né? Não sei. Eu vou trocar o Fenrir pelo Mender. Eu vou dar uma testada, então. Vou dar uma testada, ó. O que que eu coloco? Será que eu coloco o Scorpion, talvez? Só pra dar uma mudada, pois sempre tá a mesma coisa, né? Então hoje eu vou dar uma testada com o Scorpion, né? E eu mudo Skyros pelo Mender, talvez. Então vamos nessa combinação. Vou deixar no Quick Match, porque Skyros é mais pro Brick and Rush, né? É, falei no diabo, é Brick and Rush. Então eu vou começar com o... Esse aqui, níder, que ele é rápido pra pegar. Então... Um... 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 Ah, bosta. O que é isso? E? Um... 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 Então, eu tenho que colocar um telefone que eu não estava. E o parolio dessa merda Ah velho Vou matar esse filhado aqui Se cuidar não tem que ficar atrás dele E chega perto Ah que bosta cara Tá caindo um time todo Mano esse líder é o que? Imortal cara Olha o robô que esse cara tem Esse robô é de principiante É de new B Que f*** cara Tá caindo Ah, que buceta, velho. Ah, não dá, cara. Ah, 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 não dá pra pintar titã. Não dá. Ah, cara. 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 É aquela bosta de nível Ah velho Manda essa bosta, kill, matei Calma Nossa, eu tô perdendo troféu Pacacildes Meu, Mander tá muito fraco Volta o Skyros Meu, até ano passado o Mander não tava tão fraco Eu lembro que tinha alguém com o Mander, meu Era quase invulnerável Domination Nossa, mas morri nesses poucos minutos do que Eu tento dar uma variada, mas Gente, tá, tá foda aqui Hoje eu baixei um jogo novo chamado Project Zombie alguma coisa, né Eu vou dar uma testada mesmo Porque eu adoro esse tipo de jogo assim Que mostra zumbi É, qual que é o jogo sobre zumbi? Eu gosto pra caramba Ou o jogo que também fala sobre sobrevivência É, Survival Mode Então, tem um subidão que eu gosto Tá, acho que é Shindido Eu não gosto, não tem muito Shindido Se é porque eu estar com um topelão Espera ele pousar Espera pousar Que você vai jogar um Mentira aqui Ah, que bosta Tem três aqui Ah, bosta Morri Tinha três, cara Lá me esperando Ó Dois em cima do telhado Ah, caramba Vou perder de novo Comprar um Type One Dois em cima do telhado Ah, foda Vou perder de novo Ah, cara Tá bom Não sei Ah, cara É Porque tinha três Palhaços me atacando Utiliza Ninguém se preocupe em pegar farol, cara. Ah, meu. Tem quatro aqui. Não dá pra matar. Não dá pra matar. E aí. Titã? Titã? Caraca, mano. E esse eu consigo. Vai tomar tiro espacial. Ih. E aí Eu consigo matar Eu deixo vazar aqui Um chip daqui também O que é isso? humm quem eu pegam Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Caralho. 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 Deixa eu colocar isso aqui, porra! Olha isso aqui, nossa boa Liam! Deixa eu colocar o botão aqui com isso e se não for uma palestra, você tudo ingegnerável. Me pergunto, eu vou colocar a porta disso tudo ingenerável. Vou aprovechar! Ele é bom, eu vou pegar o botão aqui. Vou pegar o botão aqui com o botão aqui com ele. Vou pegar o botão aqui, com o botão aqui. Vai tomar um tiro espacial. Ah, velho. Oh! Não te estamos cinto? Cara! Matei! Finalmente estamos ganhando. Sai, bosta! Tchau! 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 Tchau tchau! Cara, Nidder aí não tá bom, ele tá muito fraco com EMP. Aí que tá, eu acho que eu vou gastar, né, eu vou comprar no Type Control, que se foda. Mas, Skyros ou Nidder? Né, eu acho que eu vou colocar no Type Control, Anti Control, Anti Control. Eu quero saber o foda se eu vou comprar também o Skyros. Comprei Anti Control no Coiso, no Skyros e no Nidder. Então, não vai ter mais paralisante daqueles malditos. Agora chega de ficar paralisado. Vamos gastar. Gastar ouro. No more tiro paralisantes. Vamos ver se a porta funciona, né? Tchau. 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 Ai sim, ai sim eu mando bala E você não estudou Caralho mano, não morre cara Vamos nos mudar aqui. Eu estou formulado aqui Morreu? Tô com chica. Tita. Tamo ganhando, tamo ganhando. Ai, vou morrer, vou morrer. Levantamos uma saca nas castas. Preciso comprar arma pro Sport. Essa arma do gelo não é bom. Eu quero soltar aquele negócio sônico. Tira por culoio. Eu vejo muita gente usar aquilo. Tira o super ultrassom. Tira o super ultrassom. Que vacilão. Tira o super ultrassom. Oh, peraí. Meu Deus. Boa, será meu. Ele MEU. A gente pega o faraó. É meu, é meu, é meu, é meu, vai tomar tiro espacial, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Ah, pô, eu ia matar ele. Eu ia dar uma facada nas costas. Yeah, mais um desafio coletado. Eu ia dar uma facada nas costas. Esse deathmatch não é pra você avançar. Esse deathmatch, quanto mais protegido, aqui é você ficar atirando pouco em pouco. Eu ia dar uma de ramo. Mas Skyros, ele não é pra... É pra essa missão. Ah, era meu, cara. Foi muito por mortero. É muito fácil. O que você está parando? É o cara é muito forte. Ah, bosta. Ah, bosta. Ah, bosta. V-vacilei. Não, não. Eeeeee... Níder... Nossa! Maldito laser Caralho, mano Fui dar uma coçada aqui, meu E tomei um tiro Cara, eu odeio esse tiro da B Que fica de longe Mas o foda é que esse corpo Você tem que chegar muito perto Deixa eu matar esse Sério Isso, bater Ah não, bosta Que bosta, era pra ter matado Esfusão aqui Esses dois robô Caralho Ah, que raiva, mano Matei dois Matei os dois Titã Matar aquele fusão que fica lá no canto Gosta Ah, mano Não Ah, vou tomar tiro espacial Me proteja Ah, bosta Matta, 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 matta Isso, matei o escorpion Ah, boa Boa Isso Olé Mata, 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 mata Ah, bosta Matei Matei Metemos Caraco, mano Eu não tinha muitas expectativas Mas até que eu tô Tô me virando bem aqui Ah, aquele maldito Ah, bosta De novo Essa tiro espacial Aquele fusão do tiro espacial Aquele fusão do tiro espacial Tiro laser Me da kill Me da kill Me da kill Equilibrado Ah, você Ah, você Oh, eu tenho Ah, não Eu não tenho Ah, bosta Fudeu 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 Eu não tenho Anti-control No Serap Especi Pinga Nimi Mata, mata, mata Mata, mata Mata, mata Bela Ah, titã E aí Vou recuar Recuar Vai tomar um tiro espacial Não tira o espacial do gelo Nossa, esse tiro espacial Ele tira o curuio Aê, man Não, bosta Não é pra você ficar preso aqui, caraco Ó, o cara nem me viu Então ele vai Vai tomar o tiro Ah, o cara tá usando healing, mano Morre, desgraceira Ô, fodeu, morri Ah, morri, bosta Ah, bosta Ah, morri Caraco, mano Deixa eu matar esse curso Não, bicho não morre, cara Ah, como assim, cara O cara é campeão, velho Não dá Não dá Colocaram o cara fora da liga Esse matching tá, tá zoado Olha Mano, olha só O cara é campeão, velho Ó, tudo MK3 Leveu, level 150 Leveu, level 150 Leveu, level 150 Caraco, soltando tiro de longe Então, era o Ripper Hurricane, Ripper Hurricane e Ripper Hurricane e Ripper Hurricane e Ripper Oh, é isso que tá o Ripper Oh, é isso que tá o Ripper Oh, é isso que tá o Ripper Pra colocar no No Scorn Ah, cadê o Ripper? Morri, tem sensação Então, eu usei aqui o Scorpion Mas não gostei muito Quero voltar pro meu Tradicional E confiável Se bem que Fim Henrique Também não tá tão grande coisa Né Essa aqui vai ser a última Jogabilidade Tchau 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 Olha, já tem um cara com título Linealize Já tem um cara desbalanceado aqui da Liga Isso vai ser a última jogabilidade porque não adianta eu ficar entrando, eu vou ficar perdendo o troféu Mas se eu conseguir double kill, vou ter que me segurar bem para essa Liga Ah, maldíssimo, vou habilitar Por isso que eu odeio a Liga Pelo menos eu não estou ficando paralisado Ele antes recontrou faz uma diferença Foram 5 mil ou bem gastos 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 Toca para Barra A gente passa lá, gente. A gente passa lá, gente. E eu vou... O de arte Tem vários palhaços Por causa A invisibilidade já está me enxergando. Mantenha esse campo? Maravilha! Quem é que está me atacando aqui? Isso aqui foi fácil demais. Última jogabilidade. O que é que existe? A sensação de que a gente não tem, A vida que está num dia, o que é que a gente está achando, não tem nada de nada. Ainda mais, não tem nada de nada. se torna a maldade. Se torna a maldade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Isso é tão difícil É isso aí A gente vai lá A gente vai lá A gente vai lá A gente vai lá Tem 3, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.